Hey, censuradas! Hoje eu trouxe um tema que já tem um tempinho que não aparece aqui no canal e no final do vídeo eu vou contar o porquê desse mistério. Mas a questão é, os clipes lésbicos fazem muito sucesso por aqui, então eu dei o jeito de trazer alguns lançamentos incríveis pra mostrar pra vocês. E pra ficar ainda melhor, tem também um filme que estreou essa semana, cara, vocês não podem deixar de ver. E aí, curtiram? Então não esquece de deixar seu like, hein! Eu vou começar por uma estreia do final de março que se chama Tell Me e é da banda Madison Violet, que tem uma história super interessante e eu preciso contar pra vocês. É o seguinte, as cantoras são a Lisa e a Brinley. Elas se conheceram em 1999 em Toronto, no Canadá, e imediatamente formaram uma banda e viraram casal. Só que naquela época a homossexualidade ainda não era nem um pouco aceita, então algumas pessoas da indústria recomendaram a elas que escondessem esse relacionamento e também a sua própria sexualidade, porque senão elas não fariam sucesso. Diante disso, elas tomaram a decisão de ir pra o meio do deserto pra ficar namorando em paz e ir compondo suas músicas. E foi assim que elas escreveram seu primeiro disco. Muito louco, né? A música que eu falei pra vocês, chamada Tell Me, conta exatamente as aventuras que elas viveram juntas nesse período, que foi também a primeira viagem que elas fizeram juntas. Mas infelizmente, hoje em dia, elas não são mais um casal. Mas mesmo assim, elas ainda têm um novo álbum que foi lançado oficialmente no mundo inteiro há pouco tempo e ele se chama Ever Since Shifting. Ele é uma carta de amor pros fãs e pretende mostrar como as memórias podem estilhaçar um coração, como a perda pode moldar sua perspectiva e como, às vezes, não importa o quanto você tente, não dá pra ter amor sem arrependimento. Parece que alguém está na fossa, não é mesmo? Vocês podem escutar o novo álbum pela sua plataforma preferida e, além disso, a Madison Violet tem um site oficial onde você encontra loja, concertos privativos, letras manuscritas, experiências de show VIP, aulas online e muito mais. Ao todo, elas têm nove álbuns, já foram citadas na lista de melhores bandas e alcançaram o terceiro lugar no iTunes Canadá. Agora eu quero trazer um lançamento de fevereiro, que é, na real, uma paródia de uma das novas músicas da Ariana Grande e eu simplesmente adorei. A versão lésbica do clipe se chama Break Up With Your Boyfriend, I'm Bored, que em português significa termine com seu namorado porque eu estou entediada. Ele pode ser visto no canal da youtuber Kiara Graves, que é uma atriz, cantora e feminista queer gringa. Desde dezembro, ela começou a fazer essas versões lésbicas de músicas e está aceitando sugestões pra fazer mais. Então, se vocês tiverem algum em mente, vai lá e pede pra ela. Já tem da música Thank You Next, também da Ariana, e a mais recente, que foi lançada no mês passado, se chama Wish You Were Gay, But Actually Gay, que é uma paródia da Billie Eilish e eu achei muito fofinho. Esse último clipe, ela filmou com outro youtuber lésbica que se chama Marina Lim e com certeza você vai ouvir mais um pouco sobre elas aqui no canal porque elas produzem bastante conteúdo LGBT. Agora chegou a hora da notícia incrível sobre o mais novo lançamento lésbico da semana. Sabe o clipe que eu acabei de mostrar pra vocês? Então, ele fez tanto sucesso que ganhou uma continuação em formato de filme e se chama Night Drive. A trama se passa há dois anos no futuro dos personagens do clipe e mostra quando finalmente a crush da protagonista termina com o namorado e vai visitar a amiga depois de dois anos sem se falar. E aí, quem mais amou essa novidade? Bom, como vocês perceberam, eu não coloquei o áudio original dos clipes porque infelizmente eu não tenho mais permissão pra colocar nem um pedacinho das músicas senão eu não consigo monetizar os vídeos ainda que eu esteja divulgando o trabalho de alguém, né? Mas ok. A opção que eu achei foi essa de hoje de trazer o nome dos clipes, falar um pouco deles mostrar imagens, contar histórias, curiosidades pra pelo menos vocês conhecerem, né? Então, por favor, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu continue trazendo esse formato de vídeo pra divulgar os clipes lésbicos aqui ou se vocês acham que não vale a pena sem a música e preferem que eu foque em outros conteúdos. O link pra assistir aos clipes e ao filme vão estar aqui na descrição e também o site da Madison Violet. Mais uma vez, eu vou pedir pra vocês irem lá no canal deles quando forem assistir os clipes e algo curta e comentarem que conheceram aqui pelos Censuradas que eu contei pra vocês sobre essas novidades, tá bom? Porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Me desculpem pelas músicas e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra conferir os três vídeos que eu trago toda semana às terças, quintas e sábados, tá bom? E me sigam lá no Instagram porque tem várias fotos legais e avisos aqui sobre o canal. Inclusive, algumas vezes eu peço a participação de vocês lá pra colocar nos vídeos aqui. Foi isso, um beijo e até logo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!